Olá você, tudo bem? Shalom Nicolam. Quero vos apresentar a Bíblia de Jerusalém. Bom, eu queria estar falando desta Bíblia, que para mim é muito interessante. Está mostrando aqui um texto muito conhecido por todos nós, Malaquias 3, versículo 10. Mas, e aqui está escrito, sim, eu ia ver, não mudei, e vós, e vós não deixais de ser os filhos de Acó. Desde o dia dos vossos pais, vos afastassem dos meus decretos e não os guardaste. Voltai a mim e voltarei a vós, diz, e a véia dos exércitos. Mas vós dizeis, como voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Bom, é muito conhecido de todos nós, que nas Bíblias tradicionais, aqui está, roubará o homem a Deus. Essa versão, que é uma versão muito antiga e muito interessante, nos coloca assim. Pode um homem enganar a Deus? E aí o próprio contexto vai dizer no quê? Mas vós dizeis, como voltaremos? Porque pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais, e dizem que te enganamos, em relação a uma arcedismo e a contribuição, a oferta. Vós estáis sobre mal de sangue e continuais a me enganar. Vós todo o povo, toda a nação. Aí diz, no versículo 10, explica o contexto. Trazei o dízimo integral para o tesouro. Afim de que haja alimento em minha casa, provai-me com isto, diz, e a véia dos exércitos. Para ver se eu não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Qual é o meu comentário aqui nisso aqui? Nesse texto aqui, diferente das traduções contemporâneas. É o seguinte, aqui a enganar, e você pega o contexto aqui, dízimo integral, nós conseguimos observar que o povo estava dando um dízimo pela metade. E todo estudante da Torá sabe muito bem que o dízimo na época do templo, aqui é a epígrafe em negrito aqui, dízimo para o templo. Nesta época era dado não só 10%, porque o termo, o macer, que é aqui colocado como dízimo, é uma expressão que significa 10%. Só que aqui, esse dízimo aqui, está de forma genérica aqui. Como assim? Está só aplicando a palavra, mas precisa ser entendido no contexto no qual foi aplicado. Então, não há um macer só, há dois macer, macer, chenie, macer, chenie. Primeiro dízimo, segundo dízimo, fora ter o macer, que aqui entra na questão da contribuição ou oferta, que é ter o macer. Então, nós vemos que não é 10% ou 12%, era 20 de dízimo, um macer, chenie, primeiro dízimo, o primeiro dízimo e macer, chenie. E uma oferta ocorre em Haggadol. Essa tradução eu achei bem interessante, ela traz uma tentativa, hipoteticamente, da pronúncia do nome eterno. Aqui está Yavé, é bem interessante esse início da pronúncia, foi colocado com I, mas não vejo problema nenhum. Muitos tradutores colocam, ou Y, mas a fonética não muda, Iá. Esse Iá, Vé, eu só vejo aqui uma mudança que poderia ser feita, essa vocalização desse E aqui, deveria ser A, ficaria Iáua, que é o que eu creio. Mas não vejo problema nenhum, visto que no tempo antigo, antes dos maçoretas, não existia essas vogais, então só existia as quatro letras. Aqui seria o Iodi, Rei, o Vav, o Rei, Vav e Rei. As quatro letras estão aí, só que foram colocadas duas vogais para dar a vocalização. Mas até então eu não vejo erro nenhum nisso, eu vejo uma possibilidade de pronúncia. Que para mim é interessante, nessa Bíblia, muitas coisas eu poderia falar dela. Estava fazendo uma análise, eu adquiri um exemplar, deixa eu colocar aqui, a Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui. Eu comprei um exemplar, estou aqui lendo e já gostei, veio com algumas notas muito interessantes. Explicando, e o que mais me chamou a atenção na Bíblia de Jerusalém, é que quando vai falar do nome de Jesus, lá está traduzido Jesus. Como qualquer Bíblia brasileira, ultimamente nós temos aí. Apesar que tem a judaica que já está com o nome atualizado e tem outras traduções, como o do András Chorak. Mas essa tradução na nota de rodapé fala qual é a pronúncia, translitera corretamente o nome Yeshua no hebraico Yehoshua. Então eles são sinceros em dizer que esse nome Jesus vem do hebraico. Apesar que, no sentido, irmãos, que os manuscritos na maioria das Bíblias vêm do grego. Aí passa pelo Iesus, como eles dizem. Mas a questão, eu gostei da nota de rodapé dizendo, na realidade, em hebraico, qual é a pronúncia. Já fica sem sentido eu ficar falando Jesus, se a própria Bíblia, que é feita por católicos e protestantes, está conferindo o nome Yehoshua, que a gente sempre fala. Está lá no livro de Mateus, na nota de rodapé, na notinha de rodapé, está esclarecendo essa questão. Então aqui, estou dando meu aval de positivo. Eu sempre falo que tradução é bem complicado, porque perde muito. Mas, entre traduções, nós temos que ver qual é a que se encaixa. E essa aí eu vejo que tem lá no hebraico, quando vai falar da palavra Deus que foi traduzida, eles colocam Elohim na nota de rodapé. Eu achei isso válido, achei isso muito válido, porque a pessoa pode pesquisar ali qual é a pronúncia em hebraico. Vindo que não é qualquer Bíblia, que translitera correto. Vai ter algumas que vai transliterar o nome Yehoshua por Jehoshua. E não está certo o J, porque a fonética muda com J. Tem que ser o Y ou o I. Aí eu não vejo problema nenhum no I. ser, apesar de que o I é vogal e o Y está correspondendo a uma consoante. Mas a vocalização é de uma vogal. Então eu não vejo problema nenhum, não se perde a fonética e não está errado. Então Yavé com I, como eu coloquei aqui, Yavé com I ou Yavé com Y, não altera a fonética do nome. Isso que é o mais importante e que aí vocês conseguem olhar aí no nome Yavé, Yod-Hei-Vav-Hei, transliterado. Então eu vejo que é bem válido. E lá ele explica que o Senhor é Curios Kyrios. E as notas são muito boas. Veja que aqui do lado nós temos referências sobre o judísmo, sobre o templo. Então as passagens que vão falar de alguns assuntos, do lado aqui tem referências das mesmas passagens. Lá em Mateus 28, 19, quando fala do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fica claro, evidente ali a proposta em dizer que inicialmente o batismo pode, esse batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, receber uma influência por causa da doutrina da trindade. Então eu vejo que é muito válido. Eu aconselho aí a comprar esta versão, que é pra mim, na minha opinião, uma das melhores que nós temos no mercado, tá bom? Falando de tradução, eu sempre digo que o texto original é insubstituível. Pra quem quer iniciar, veja que é uma bíblia, lendo as notas de rodapé, tudo que tá ali, as notas, as iniciais, as introduções dos textos, vai ser muito bom pra quem quer estudar, tá bom? Fica o meu abraço. Quem gostou do like, compartilha e seja edificado em nome do Mashiach, Yeshua. Lembrando que Yehoshua, da origem, é um nome que é uma abreviação a Yeshua, que nós, Netsarim, discípulos de Yeshua, utilizamos. Um abraço a todos e fiquem na xalão de Adonai.